Como que ele fez o mate do louco? Oi? Como que ele deu o mate do louco? O mate do louco Dizendo que ele é bom Cê sabe o que é o mate do louco? Não É o mate mais rápido do xadrez É que o cara entrega o jogo com dois lances Dá pra deixar que mate Dois lances? Ah tá, tô ligado, mas o cara Tem muito tempo pra cair nessa Não duvide da inteligência humana Ah, eu sou a mãe Pronto, eu já terminei de gravar Acho que era o meu jogo Como era você Caralho 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 Ah não mano, eu tô inferno E aí Se for o game faz eu dou um fio Se for o game faz eu dou um fio Já prepara Meu Deus do céu Mano, eles viraram inferno e miragem Caralho Cara, o Dizendo falou Esqueci de novo das delas Meu Deus Que bom, ele tá sendo peito Tá sendo baseado Peraí Peraí, bugou o inferno Que oi Tchau Tchau Tchau